São Pedro e São Paulo são dois dos mais importantes apóstolos de Jesus Cristo e são venerados pela Igreja Católica no dia 29 de junho, conhecido como o dia de São Pedro e São Paulo. São Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos e a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Ele é conhecido por sua fé inabalável e por ser o primeiro papa da igreja católica. Pedro foi martirizado em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo a pedido próprio, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus. São Paulo, por sua vez, era originalmente um perseguidor dos cristãos, mas teve uma experiência de conversão extraordinária no caminho de Damasco, quando foi cegado pela luz divina. Após essa experiência, Paulo se tornou um dos maiores pregadores do cristianismo e escreveu várias epístolas presentes no Novo Testamento. Ele também foi martirizado em Roma, sendo decapitado por ordem do imperador Nero. O dia de São Pedro e São Paulo é uma ocasião de celebração e reflexão para os católicos, que honram a coragem e o testemunho desses dois santos. É uma oportunidade para renovar a fé e buscar inspiração em suas vidas de dedicação a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto